Se de fato a sua vida fosse em várias telas em branco, em algum momento você já parou para pensar como é que você pintaria? Como é que seria a sua vida se tudo fosse possível? Se você ainda não me conhece, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara e estou aqui sim. Para ajudar você a construir os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos e estabelecer metas muito claras que vão te levar de onde você está hoje para onde você tanto deseja. Nesse vídeo de hoje quero convidar você a voltar a ser criança e deixar a imaginação te levar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Se tudo nessa vida fosse possível, você já pensou quem você seria? O que você teria? Ai Julie, eu queria ser milionária, eu queria ter um carro do ano maravilhoso, aquele carro dos sonhos, aquela casa maravilhosa, sabe? O que tanto você teria se de fato tudo nessa vida fosse possível? Quem você precisa se tornar para ter aquilo que você tanto deseja? Nossa, que pergunta Julie! Já pensou que você talvez ainda não tenha tudo aquilo que você sonha porque você ainda não se tornou a pessoa que é dona de tudo isso? Ter um carrão do ano, a casa dos sonhos, ser super bem sucedido nos negócios, ter uma empresa top das galáxias. São desejos que muitas pessoas têm. Ser muito bem sucedido profissionalmente, nos relacionamentos, enfim. A vida dos sonhos, muitas pessoas até já pensaram sobre ela. E se você ainda não pensou qual seria a sua vida dos sonhos, por favor, sonhe, se permita sonhar. Mas o vídeo de hoje é ser para ter. Parece tão clichê, né? Mas se você pensar quem é que eu preciso me tornar para ter o que eu quero? Ah Julie, eu quero ser milionária, sei lá, que o dinheiro trabalhe pra mim, que eu fique lá numa boa, só vivendo meu propósito de vida. Legal, mas coloca tudo numa lista aí, tudo que você quer ter. Ah, eu quero ter dinheiro pra viajar, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero ter o super carro, eu quero ter muitos amigos, tudo que você quer ter. E aí eu gostaria que você pensasse por um momento, ok, tudo isso que eu quero ter, mas isso é compatível com o que eu sou hoje? Ou será que eu tenho que me tornar uma pessoa diferente para ter tudo isso? Diferente não de mudar a sua essência, mas de adquirir habilidades, conhecimentos que te levem até onde você quer chegar e ter aquilo que você tanto sonha. Porque ter e ser estão numa balança, então você tem aquilo que você é, você tem o que é compatível com as habilidades que você tem hoje, com aquilo que você oferece para o universo todo. Claro que esse é um papo muito mais longo que a gente pode ter, mas convido você a pensar que habilidades, que conhecimentos que você precisa começar a investigar em você que vão levar você ao resultado que você tanto sonha. Então pense por um momento quais são as habilidades que você precisa desenvolver daqui pra frente para conquistar tudo aquilo que você tanto deseja. Uau! Como sempre, acabei me esquecendo de me apresentar. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e nesse canal compartilho com você conteúdos que vão te ajudar a se tornar quem você precisa para alcançar os seus sonhos. Deixe aqui embaixo a sua mensagem, me conte quais habilidades você acredita que você precisa desenvolver. Coloca aqui nos comentários que aí eu posso te ajudar de uma maneira muito mais efetiva. Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Claro, se inscreve nesse canal, ativa as notificações porque sempre que entra um conteúdo novo, você será avisado. Tchau, tchau!